Então você consultou comigo, a gente decidiu que nós vamos fazer uma cirurgia de varizes e agora? Agora então é fornecido todos os laudos, os pedidos de exames que a gente precisa para a cirurgia. Antes da cirurgia é importante depilar a perna, ter a perna bem depilada e jejum. Jejum, água e comida antes de ir para o hospital. As cirurgias são feitas no período da manhã, elas duram mais ou menos uma hora, uma hora e meia, depois é levado para a sala de recuperação. Na sala de recuperação normalmente se fica de duas a quatro horas com as pernas enfaixadas até em cima da coxa e vai para casa. Em casa desde o primeiro dia é importante caminhar, eu oriento caminhar 15 minutos a cada hora. Quando não estiver caminhando dá para descansar com a perna para cima, mas também não tem muita história do repouso como se fazia antigamente. Quanto mais se caminha, menor a incidência de complicações e maior a absorção dos hematomas que ficam depois. No primeiro pós-operatório, então já no dia seguinte, se tira as faixas, a gente enxerga que a perna fica com equimoses, com hematomas, então fica roxo do extravasamento do sangue da cirurgia e um monte de micropore colado. Esses micropores devem ficar até a revisão pós-operatória. Então na primeira revisão pós-operatória é feita uma retirada do micropore, uma hidratação da pele. Na segunda revisão pós-operatória, então a gente já faz dar os cuidados dali para adiante e se pede, desde o primeiro pós-operatório, quando se tira as bandagens, usar meia elástica. Essa meia elástica é usada por 30 dias depois da cirurgia e caminhar. Assim que a paciente se sente à vontade de exercer suas atividades regulares, já pode exercer. Então é muito frequentemente a programação de afastamento de 5 a 7 dias para cirurgias médias e às vezes cirurgias maiores até 14 dias. Isso é importante a gente conversar na consulta pré-operatória. Com o ecodôpero venoso na mão a gente consegue predizer o tamanho da cirurgia e o quantos dias vai ficar afastado. Mais de 14 dias é totalmente desnecessário e não existe isso, porque a gente já tem a cicatrização completa e a absorção dos hematomas. O resultado estético é excelente. Ele é obtido cerca de 3 a 6 meses depois da cirurgia. Então a cirurgia de varizes é um procedimento que deve ser organizado. O paciente tem que organizar ele na agenda dele para poder ter o melhor resultado possível. Nos próximos vídeos a gente vai conversar sobre outras técnicas da intervenção nas varizes. Um abraço!